Música Quase sempre quando abatido eu me encontro Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Como e de que forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecidos em detalhes pelo meu Senhor Se jogado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem quem me conhece Estimamente é o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia Se jogado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem quem me conhece Intimamente é o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia Que apesar de tudo está comigo todo dia Quando pelas opressões eu fico desolado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolho em oração sozinho ajoelhado Sinto um bálsamo suave que surgindo vem É preciso às vezes pra subir Descer primeiro E os caminhos do esquecimento conhecer Se deixar ser avassado pelo grande oleiro Ser ferido e um bálsamo suave que surgindo vem Ser ferido e humilgado pra exaltar o seu Se jogado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem quem me conhece Intimamente é o meu Deus Que apesar de tudo está comigo todo dia Se jogado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem quem me conhece Intimamente é o meu Deus E apesar de tudo está comigo todo dia E apesar de tudo está comigo todo dia Todo dia Amém.